Turão Chiro, né? A gente vai ver essa preta. Tem informação aqui, Tagal. Manda! É, depois quando você puder entrar no HLTV aí... Já tô aqui. Tá confirmado aí. Ah, então você já manda a bala aí, a primeira notícia aí tá pra você. É, Teams Announced? Exato. Aí, então vamos ver aí, ó, HLTV, times anunciados para o Pinac Winter... Mal acabou o Pinac Winter Série 1, já tem o 2. Inclusive o Tirulipa aqui, né, que foi o destaque aí da 1. Tá aí, ó, tá aí. Opa! Zero Zero Nation, hein, velho? Zero Zero Nation aí vai estrear, velho. Coldzera, Léo Sóbrio, Malpes, VSM e Trai. Mano, um time que, com todo respeito, todo mundo pode imaginar onde e o que pode dar, mas ninguém tem certeza onde vai. Se você falar, porra, esse time vai ser Legends do próximo Major, eu falo, porra, pode ser. E se você falar, esse time não vai pro próximo Major, eu vou falar, porra, existe um mundo. A única coisa que a gente sabe é que esse time tem uma tonelada de mira. Não é? Cara, alguém aqui vai falar que, tipo assim, é completamente louco você dizer que esse time não pode ir pra um playoff de Major? Você pode dizer isso, Tigrão? Eu confio em você. Não, mano, eu já falei. Mano, quando anunciaram o Godicente, todo mundo, kkk, ô Megalu, eu falei, esse time tem muita mira. Se encaixar é perigo. Tá aí, o melhor time ranqueado do Brasil. Cara, eu repito para o novo 0-0 Nation, é uma tonelada de mira. Se encaixar direitinho, esse time vai ganhar a Major, não é ir pra playoff, não. Sai de perto. Isso daí seria uma espécie de S.A. Face, velho. Porque, cara, você pegou todas as estrelas que as Américas têm com todo respeito. Colt Zera, uma das maiores estrelas da América. O Malbis. Cara, ele é uma espécie de Ropes guatemalteco, tá ligado, o Malbis? Você não vai falar, porra, o Malbis tá longe do Ropes. É, cara, um não é? Aí pegou também. Aí você tem uma joia argentina, tá ligado? Porra, uma joia argentina que espancou o Zayu. Trai. Porra, anúncio. Entrada, imagem do Pelé. E vai, anúncio. Pá, trai. Aí você tem VSM, que hoje você deixou ele de lado. Mas o Brasil, o Brasil acredita, ou em algum momento acreditou e vai acreditar, que o VSM é a nossa esperança. O VSM, ele foi durante meses a nossa esperança. Estão falando que é a farsa BR de grão. Mas ele é a nossa esperança, né? E aí você tem um Léo sóbrio, velho. Porra, esse time, se isso não é uma face... Você quer entrar numas? Você quer entrar numas? Pô, eu quero. Mano, eu vou te mandar um vídeo. Eu vou te mandar um vídeo. Porque se eu falar, vou achar que eu tô maluco. Eu vou te mandar um vídeo aqui. Cuidado, conteúdo perigoso. Ah, mano. Isso aqui é perigoso. Mas eu preciso que você assista isso aqui, Gal. Eu quero ver. Olha onde eu te mando. Discord? Discord, qualquer lugar. Sala stream. Clica nisso aí. E você vai entender como é que o 00Nation tá anunciando o try. Toca esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu vou ficar... É puto. Eu tô abrindo aqui. Eu tô puto com esse cara aqui, ó. PRF Vieira, escrevendo em caps lock. Vou ficar rico apostando contra 00Nation. KKKKKKKKK, velho. Ah, porra. Vai ficar rico, mas vai ficar banido, velho. Porra, tá de brincadeira, bicho. Você tá de brincadeira, cara. Olha aí. PRF. Peraí, isso aqui é anúncio de quem? Isso aqui é anúncio de quem? Do try. É, é, é. É isso aí mesmo. South America has a history of forging legends. Icons. Stars. And to extend that legacy, we are proud to announce Try. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no! 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 Tá aí, né, velho? Tá aí. Eu já tinha visto esses vídeos. O 00Nation é isso aí mesmo. É isso aí. E aí... Pelé, Messi, Ayrton Senna. Anderson Silva, Spider. Try. Forte, né? 00Nation é isso aí mesmo. Mano, agora se bobear eu entendi esse vídeo, velho. Agora, porra, Tigrão, presente, velho. Tá aí. Ué, é muito bom ter pontos de vistas diferentes, velho. Tá aí. Cara, o... O... Hoje... Ah, explica. É porque, assim, quando eu vi o anúncio do Try, do Argentino Try, e abre o vídeo e mostra o Pelé, eu pensei assim, cara, alguém tá... Porra, alguém se drogou e tá de sacanagem. O editor tá doidão e quem deixou passar, porra, nem viu o vídeo. Falou, porra, eu confio no seu trabalho. Foi isso que eu pensei, de primeira, né? Aí vem mais, porra, vem, sei lá o quê, pá, Maradona, Neymar não teve, né? Messi, Anderson Silva, e vai tendo várias referências. Eu falei, porra, onde o cara quer chegar, né? O cara tá de sacanagem, o editor tá doidão, né? Mas agora o que o Michel falou é que é o seguinte, o vídeo abre com o Pelé. Quem é Pelé? Mr. Pelé? O Pelé é o coltizeira, porra. Ele já chega e fala assim, nós já temos Pelé. Tá ligado? Aí quem é o segundo do vídeo que ele coloca? Tá aí, a risada quebra. Eu tô, porra, eu tô chegando lá, Tigrão. Mas, porra, tu tem lá, você tem um VSM, será que o VSM não é o Ayrton Senna? Será que o Léo Sóbrio não é esse Anderson Silva? E aí você vem, o Trai é o Messi, e aí vai, tá chegando, e vambora, e é isso aí, e a 00Nation é isso, cara. Reuniu tudo o que tem de bom na América do Sul, entendeu? É como se a 00Nation tivesse pego todas essas forças da natureza e juntado num time só, e esse time tá aí, cara. Tá aí pra jogar, cara. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, mas eu não tô de sacanagem com a sua, velho. Ó, hoje, hoje, ah, pô, Gal, o Brasil é cheio de querer hypar alguma coisa pra depois jogar fora. Esse é você, esse é você, Liminha, esse é você. Aí, vocês falam assim, pô, ah, MBR, só tem velho, tem que acabar essa merda, a nova sensação é a fúria. Aí a fúria vai lá, passa os caras, porra, a fúria é um lixo, top 2, a nova sensação é a God Sent. A gente tá vivendo a sensação God Sent. Alguém vai dizer aqui que esse time da 00 Nation, ele já chega com mais Fire Power do que a God Sent chegou quando formou? Esse é o argumento. Esse é o argumento. Tá ligado? Você que não tá enxergando isso, esse time da 00 Nation, ele chega com mais poder de fogo do que a God Sent chegou, cara. O time da God Sent chegou com Felps e Taco. Beleza, cara. Dois caras muito foda. Malbis, Malbis, é, Dumal, Lato e Bartim. Cara, será que Dumal, Lato e Bartim pra Malbis, Léo Sobrio e VSM fica muito longe? Será que a dupla aí, né, Coldzera e Trai fica muito longe de um Felps e Taco? Cara, é difícil você querer comparar. Pra mim, eles saem mais fortes, mano. De mira. De mira, eu também acho, velho. Pra mim, sai mais forte, velho. Mira por mira, velho. Você olha esse time e vai amassar essa pinaca aí. Exatamente, Liminha. Exatamente, velho. Exatamente. Ayrton Senna, Pelé também. Ah, mas existe um mundo que o editor só tava doidão mesmo, cara. Mas, pô, sabe qual o problema? O problema é que você esquece, eu às vezes esqueço, o Tigrão não esquece nunca. A Zero Zero Nation é um time de esporte eletrônico, de música, de moda, de tendência e de arte. Se você vê um vídeo desse e você não entende de arte, o problema é seu, bicho. Esse vídeo é arte, Liminha. Mas o erro não é o vídeo, cara, é essa interpretação aí. Então, porque eu não entendo de arte, velho. Eu tô tentando entender. Isso aí não é arte, Tigrão, esse vídeo é arte, velho. Mano, isso é claramente arte, velho. Não quer dizer que o vídeo tá comparando o trial é o Ayrton Senna pela MS. O vídeo tá querendo outra coisa que a gente não sabe o que é. A gente não tem cultura pra entender. Mas arte não é isso? Você não olha um quadro abstrato e fala, porra, eu tô vendo uma privada? E de repente você fala, não, isso é uma borboleta, cara. E aí você fica horas discutindo sobre a arte. É o que a gente acabou de ver. E começou!